E o ministro André Mendonça, do STF, pediu hoje vista da ação que prevê mudanças na lei das estatais. A suspensão do julgamento pode atrapalhar a investida da equipe do presidente Lula para ampliar a governabilidade. A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PCdoB, partido da base governista, tenta derrubar dispositivos da lei das estatais que dificultam a indicação de políticos para comandar empresas públicas. Durante sessão do plenário virtual nesta sexta-feira, o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, deu voto favorável para a mudança na lei e argumentou que a limitação nas nomeações constitui discriminação odiosa e injustificável. O julgamento estava previsto para ser encerrado no final da semana que vem, mas com o pedido de vista do ministro André Mendonça, não há uma nova data para o veredito. Nesta semana, o procurador-geral da República, Augusto Aras, que havia se posicionado contra a mudança na lei, mudou de posicionamento e alinhou o discurso ao da equipe do governo. Lula tenta ampliar a influência política no Congresso para garantir a aprovação de projetos de interesse do governo. E a mudança na lei das estatais seria uma oportunidade para oferecer cargos em empresas públicas e assim aumentar o poder de articulação no parlamento.